Fala pessoal, meu nome é Anderson e você está na Drinks Doce Pará! Como sempre é um prazer trazer mais um vídeo para vocês, hoje o vídeo mais simples que eu já gravei aqui no canal. Qualquer um vai poder fazer, não tem desculpa, não leva com a coteleira, é o vídeo mais simples que vocês já viram, talvez até no YouTube. Mas é um brinque assim que me traz muita nostalgia, é um brinque que talvez para você também que viveu os anos 80, era um brinque muito popular, que me traz muito boas lembranças, a gente fazia principalmente no carnaval, aquelas garrafas grandes para sair no carnaval e tal, era um brinque muito legal. Hoje eu quero oferecer esse brinque ao meu grupo de WhatsApp, Drinks Doce Pará, vocês aí do Drinks Doce Pará, todos aí do grupo aí, muito obrigado, Padre Du, Dayana, Glauco, Anderson e o Charac. Eu não vou falar todos porque senão vai ficar muito extenso, mas muito obrigado a todos aí pela força que vocês me dão. Em especial eu quero oferecer esse vídeo para uma pessoa que me deu, que me mandou um livro, assim como aquele lá, Dayquiri de Morango, tem o Gelson que me mandou um livro, agora eu recebi o segundo livro, espetacular esse livro, assim virei fã desse escritor que é o Miller Brito. Não vou falar mais nada, fala aí Miller. Andy Anderson, muito obrigado pelo convite, eu sou o Miller Brito, vou tentar pelo menos mostrar rapidinho aqui todos eles, tá? Esse aqui é o primeiro, Rede Neural, e aí O Inverno dos Escritores Mortos, Primavera dos Sorrisos Macabros, Solitários, Sete Destinos, esse aqui é uma coautoria, Broken Sea, Um Estranho nas Sombras, Parasita, que é um livro de terror, um conto e um romance, Alvorada do Tempo e Leviatã. O Inverno dos Escritores Mortos é o carro-chefe, digamos assim, é um livro que o pessoal costuma gostar muito, e é sobre um assassino que mata somente escritores da mesma forma que os escritores matam os personagens deles nos livros. E é uma sequência, vai ter uma sequência, né? São quatro, vão ser quatro livros ao todo, e quem quiser conhecer mais do meu trabalho, pode trocar uma ideia aí com o Anderson, pode procurar também a Editora Sete Autores aí no Google, beleza? Valeu galera, muitíssimo obrigado, tamo junto Anderson, abraço. Bom, vocês viram aí, muito obrigado, Miller Brito. Se vocês quiserem adquirir esse livro, é só mandar pra mim aí, isso que eu levei nos comentários aí, que a gente entra em contato com você e você adquire esse ótimo livro, ótimo, ótimo livro. E se você é um escritor também e já escreveu o livro e quiser me mandar, fique à vontade, entre em contato aí nos comentários, ou então eu vou deixar o link do WhatsApp nosso lá, você entra no canal lá e a gente combina tudo, beleza? Como vocês já devem ter visto aí no título, nós vamos fazer hoje o Hi-Fi, é um drink muito simples, muito fácil de fazer, e por que eu gosto dele também? É um drink que tem muita história. assim, vocês lembram quando eu gravei o vídeo do Cuba Livre? Era um vídeo promocional da marca Bacardi, e esse drink também foi feito, foi criado como um drink promocional. Vamos à história. No início da década de 60, tinha um seriado na TV brasileira chamado Crushing Hi-Fi, e esse seriado era muito famoso ali no início da década de 70, e quem patrocinava esse seriado era a marca de refrigerante de laranja Crush. E no início da década de 70, existia um coquetel famosíssimo do Brasil, era assim, todo mundo tomava esse coquetel no Brasil, chamava Screw Drive, que consistia em vodka e suco de laranja. Aí a Crush, para promover a sua marca, teve a brilhante ideia de fazer um merchan, faça Screw Drive com o Crush, tem tanta laranja quanto o suco de laranja, porque o Crush era feito com suco de laranja. E naquela época, era muito... eles levavam muito a sério, o que hoje em dia não acontece, infelizmente, eles levavam muito a sério esse lance de nome de coquetel. Então, já existia a receita do Screw Drive. Se você mudasse a receita, ele não poderia mais chamar Screw Drive, então eles tinham que criar um novo nome. E na época, além do seriado que passava, na época tinha um sistema de som, que estava assim o auge da época, na década de 70, que era o sistema Hi-Fi de tecnologia de som. Aí, por que não Hi-Fi? E assim eles criaram o Hi-Fi que a gente conhece hoje, que foi popular demais na década de 70. E nós vamos lá, chega de papo, é muito rápido, eu estou falando demais, gente, porque é muito rápido, vai ficar rápido. Então, como sempre, gelo, bastante gelo, já vi o pessoal fazendo aí com pouco gelo, mas não, pessoal, é bastante gelo, está um drink tropical, um drink bem gostoso para o tempo de calor, bastante gelo, 60 ml de vodka, você vai contar assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E assim de falar, em homenagem à década de 80, eu vou fazer nesse copo, quando eu colocar a fanda aqui, vocês vão ver, eu vou fazer nesse copo, que era a promoção da Pepsi da década de 80, um copo raríssimo, viu? Quem tem esse copo aí tem muito dinheiro, viu? Eu não tenho, não. Mas, esse copo aqui vale dinheiro. É um copo da década de 80, né? Da promoção da Pepsi, quem é mais velho aí vai lembrar aí, ó, hoje em dia é raro esse copo, que é de vidro, né? E aí, abrimos o nosso refrigerante de laranja. Lembra outra coisa, outra dica, gente, eu estou usando aqui uma garrafa grande, que vai ficar aqui para o pessoal beber depois, mas se você for fazer para você, fazer uma coção individual, vocês compram uma latinha, um refrigerante menor, para não perder o gás. Nós vamos precisar do gás do refrigerante nesse drink. Bem próximo ao gelo, para não perder o gás. E completamos o nosso hotel. Hi-Fi. E é somente isso. Vamos dar aqui uma mexida de leve. Vou mais um pouquinho de gelo aqui, tá bom que o gelou. Mais uma mexida de leve. Para não perder o gás. Pronto. Para a bagunção, ou adorno, ou enfeite, o que vocês preferirem chamar aí, nós vamos colocar aqui uma rodela de laranja, passamos o canudinho por vinho pelo meio da laranja, e está aí pronto. O nosso tradicional Hi-Fi, que no Brasil a gente amava. Um drink delicioso para vocês. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, eu agradeço por vocês que ficaram até aqui. E se vocês têm ainda na sua cidade o Crush, refrigerante de laranja, fala para mim. Eu fiquei sabendo que algumas partes do Brasil ainda tem o dele. Comenta para mim aí no comentário, se tem aí na sua cidade. E saúde, tchau, tchau. Não me interrompa se não for importante, tá? A marca de refrigerante de laranja é Crush. É Crush. É Crush. O tradicional que... E tem mais um com... E esta é a imagem do homem. Agora, o que você quer fazer? Não pause. E fica aqui no prêm. E depois, eu pedo seu nosso trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí